Música de introdução E aí manos, beleza? Quem que fala é o Facundo Logo depois de gravar o vídeo do Vitor, já vou começar com a Taira Eu prometi pra mim mesmo que ia dar mais uma sensação pra Taira Eu gosto dela, mas também não gosto muito não Só mandou um good game aí Ainda tem o que? Vou pegar um demolidor Vou pegar o refugio Vou pegar o demolidor Não sei se eu pego mais moral ou cronos Todo mundo pegou cronos, vou pegar mais moral então Entendeu? Vou acabar com o escudo do Vitor Tô filha da puta rapidinho Pronto, acabou com o escudo e ele vem por aqui Eita porra Eita cussão Pronto, morreu Tem uma Maeve aí pelo lado Tem uma piranha daqui, esse lá em cima Cadê ele? Nós do... Um do Headshot, não é nada velho Nós vamos lá Esse aqui é um mapa que eu gosto muito e odeio muito pra te falar a verdade viu? Só comi ele, comi ele Só comi ele, comi ele Boa, comi ele Pronto Pronto O importante é se... É comer o Fernando O filho da puta do Pip Nossa, cara Eu não acerto uma com esse Com o Vitor, parece que eu estivesse em bote Agora, com a porcaria da Ty Ele não acerto uma, velho Uma Boa trabalho Tá nego por trás Somente que não sei como falar não, velho Não me lembro o que eu falo Por trás Ah, vou morrer, vou morrer, vou morrer Não tem como não Vou morrer Boa, matei Graças a Deus eu matei Eu tava ouvindo uma... uma Casey? Não tô ficando doido não, né? Ah, tá ali em cima Nossa, que tava mirando em mim O Sugota nunca está offline O Luka estava jogando Oh, sabe o que eu fico me imaginando? Se essa piranha aqui Tivesse tipo um code, velho Tivesse... Tivesse como fazer... Tivesse como fazer o upgrade Eles fugiram Vou comer ele Vem cá, papito Vem cá, só Vem cá, só Ah, morri Hum... Eu vou pegar... Refúgio nível 2 Assim que chegar Vou dizer que eu tinha a primeira oportunidade Vou ativar a ult Se não adianta eu ter... Não adianta eu ter mais moral, né? Achei estranho O Luka está jogando Não tem me chamado Não tem me chamado Pra você ver como que são os amigos Ai, vou morrer Morri, carai Aqui você me comeu de lado Hum... Me comeu de lado Hum... Safada Chogou bem, chogou bem Tratou duas flechas E mandou uma repulsão Deixa eu pôr aqui Que fica dando a volta à toa Fica dando a volta Toda à toa Não foi... Não foi ela que veio atrás de mim Veio atrás de mim mesmo Vem, 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 vem Só vem, só vem Vai, desistiu por quê? Hum... Deixa eu chegar lá Que já vou chegar o Tando Bolado Tinha mais ninguém pra cá, não tinha? Não consigo assaltar ninguém, velho Tô horrível Não consigo jogar de Tyra, velho Não consigo Não consigo Hum... Agora... Aqui é a pior parte agora Vai ficar todo mundo aqui no cantinho Deixa eu ver se ele vai vir por cima Vai ser engraçado Tem que ter sido engraçado Que vai vir por cima Eu não tinha visto... Não falei Tô parte que... Não sei porquê Meu FPS caiu... Esse mapa caiu Horrores Esse FPS Ah, do escudo é meu? Pronto, só pronto Aí, só segurar agora Hum... Não vou de refúgio mesmo Demolidor Hum... Vou de mais moral mesmo F***-se Se tem menos tempo que a gente Quanto querer aí Tem uns... 4... 3... 4 minutos Hum... Deixa eu ver o que tem lá O bom que lá ninguém pegou o demolidor Ninguém se posta com... O barique não Mas o barique mesmo É só esperar 4 segundos Que é o que demora Que é o que dura o escudo dele Enquanto o do Fernando demora 8 se não estiver enganado Vai sair mais que esse por cima Não sei todo mundo por baixo depois Tô procurando com aquele saída lá Oh meu Deus do céu Oh meu Deus do céu Oh piranha Oh meu Deus do céu Morri pra piranha Essa piranha é complicada, velho Tinha falado no outro vídeo Que essa piranha é complicada mesmo Ela é uma filha da p*** Essa piranha... Oh meu Deus do céu Mataram o nosso... Eita... Tem uma... Nossa... Agora é pra se preocupar Tinha que você ter segurado mais um pouco ali Deixa eu ver se... Se todo mundo já veio aqui pra frente Que é que esse amigo E quantas pessoas vão vir pra frente? Se eles fossem mais... Mais inteligentes, né? Então a gente tem um problema Eu sou bom de mira Ai! Nossa... Por que eu mexi sozinho? Ainda deu a repulsão, né? O que eu fiz? O que eu fiz? Eu vou ficar por aqui de boa Vou ficar por aqui de boa Só... Só tem que segurar Só segurar Não precisa tentar matar não Eita... Eita... Você não tinha que transcussão, velho? Carai... Mano... Agora é pra preocupar, velho Eu acho que a gente vai perder ele ainda Eita aí Ele me pegou Sente healer Hum... Deixa eu ver... Cara, esse cara adianta muito a marcação Que cauai... Cadê eles? Ai... Tempo de manos? Só segura... Só segura... Ah, como que eu dei essa piranha, véi. Eu não aguento essa maybe, não, véi. Não aguento, véi. Olha que eu me comendo pelo lado. Não aguento, não, véi. Ai, meu Deus do céu. Pela parte que eles só vão chegando, só vão chegando. Matei alguém, nem vi. Ah, me matei sozinho. Mano do céu. Nossa, até bati no microfone. Mano, que negócio escroto, véi. Mano, me matei sozinho, com certeza. Como assim, véi? Só, só pegar aqui. Demolidor nível 2. Eu não sei se vai pegar. Nossa, já tá aí, caralho, véi. Segura essa porra aí, cussão. Põe, mano. O teu escudo é meu. Oh, velho. Não aguento, véi. Os caras diante a marcação, véi. 20 segundos, véi. 20 segundos dá pra ganhar, véi, véi. E machine. Não conseguiu assater a piranha, ah. Pronto, pronto. Eu tenho a piranha. Tem mais tempo não, tem mais tempo não. Deixa eu só dar aqueles tiros ali, né? Pronto, pronto. A gente ganhou. Bom game, boss. Galera, eu tento dar mais uma chance para a Tyra, mas a Tyra não deixa eu dar mais chance para ela com essa modificada que ela tem. Parece que foi o outro cara que deu, foi na ult. Quer ver que eu estou no meio ainda? Ela bugou. A piranha dela me deu dar. Estou te falando só, estou te falando. Sempre estou no meio da sutil dos outros caras. Não galera, o vídeo é esse, se você gostou. Dá like, compartilha e se inscreva. Muito obrigado, é isso aí. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.